Bom dia, sou o Diego Kik, piloto do Alvorada do Sul. Estamos aqui na etapa do Brasileiro, hoje é entre as duas categorias MX3 e MX4. A expectativa são as melhores, a pista está bem difícil, pesada, chuva um pouco, já estava bem molhado, choveu um pouco. Vamos tentar pegar um troféu da MX4, que acho que a gente tem um pouco mais de chance e gostaria de convidar todo mundo para a etapa do Stadog Velocross em Alvorada do Sul no final de semana que vem, no dia 2 e 3 de setembro. Tchau.